Fala galera, hoje eu vou mostrar umas, vou mostrar cinco finalizações da homoplata partindo da guarda fechada. Então é uma situação bem básica que tem no Jiu Jitsu, que é partindo tudo da guarda fechada. Então vai ficar fácil aí pra vocês entenderem. Eu vou mostrar bem simples, tá? Não vou falar muito. E vou mostrar um pouco mais rápido pra vocês pegarem um pouco da técnica. Então, tô aqui na guarda fechada, tá? A primeira técnica que eu vou mostrar é bem simples, é segurando as duas mangas, certo? Eu vou estar segurando as duas mangas aqui do meu adversário. Eu vou travar um braço segurando pra perto aqui. Geralmente o cara vai estar como? Ele vai estar dominando aqui a lapela e vai estar segurando a calça ou segurando a minha manga, tá? É a posição padrão que todo mundo fica. Então eu vou travar a mão no cotovelo, vou pisar no chão com a minha perna de fora e vou vir, ó, fingindo o quadril e passando a minha perna por cima aqui, ó, do braço dele, certo? E sei por quê? Fechando o triângulo na frente do rosto pra ele não voltar mais pra guarda. Agora pra eu finalizar, eu vou esticar minhas duas pernas e venho sentando, ó. Tá? Estico pra quê? Pra pesar bem no ombro dele, pra ele não conseguir levantar de novo. Na hora que eu esticar, eu sentar e eu abraçar o quadril, vou apoiar a mão que tava aqui no chão e venho dobrando, ó, minha perna pra fora. E pra finalizar aqui, eu começo, ó, piso no chão e começo a subir. Quem tiver dificuldade de subir, essa minha outra mão, ó, pode fazer uma pegada com os quatro dedos pra dentro da lapela e vir puxando, ó, aqui no kimono e vir puxando pra ajudar a subir aqui e finalizar na homoplata, certo? A outra, o princípio vai ser o mesmo, tá? O cara vai tá dominando as duas lapelas, segurei uma, só que agora ao invés de segurar a manga, eu vou segurar a bola cruzada. A bola cruzada aqui, eu empurro ele com a mão, certo? Travo aqui o braço, pra quê? Pra distanciar o corpo dele do braço dele, pra ele não conseguir defender, tá? Se o corpo dele tá muito perto do braço, ele joga o peso, eu não consigo atacar. Então, eu estico aqui, travei o braço, piso no chão com a minha perna de fora e aí eu começo a entrar aqui na homoplata. Entrei na homoplata, sempre na hora que eu fechar o triângulo, eu já subo essa mão pro quadril, o cara não pular pro outro lado e defender, abracei, estico as duas pernas, tá? Pra sempre pesar bem no braço dele e agora eu dovo jogando pra fora, certo? Aqui no mesmo esquema, pra finalizar, ou eu puxo aqui, ou se eu conseguir, eu só venho subindo pra pegar, certo? A outra, que a gente vai fazer, é colocando por baixo da axila, tá? Então eu dou um desequilíbrio na pessoa pra fazer com que ela apoie a mão no chão, certo? Ou apoie a mão no chão, ou eu posso girar minha mão por dentro aqui, ó, e vim abraçando ela. A hora que eu abraçar esse meu braço, ele entra por baixo aqui da axila dele e essa mão, como já tava na lapela, eu passo pra cá. E é importante o quê? Eu concentrar a força em fechar o cotovelo aqui, né? Puxar a pegada, tem muita gente que fica puxando aqui e tira a força do cotovelo. Aí a pessoa vai lá e puxa o braço e tira, certo? Então eu entro, travo, fecho meu cotovelo pra não tirar mais. Agora com essa minha mão que ficou solta, ó, eu começo a empurrar o pescoço dele do outro lado. Piso no chão, empurrei, ó, bem pra longe. E agora eu venho passando essa perna rente ao ombro dele e eu tiro o meu braço, tá? Com a pegada eu tiro e aí eu venho fechando o triângulo. Sempre lembrando, segurando o quadril, tá? Seguro na faixa, no timão, só pra ele não pular na hora que a gente passar. Estico as duas pernas e aí eu venho subindo. Mão no tatame. Dobre as pernas pra eu ter a força de levantar o quadril, que vai fazer com que eu finalize ele, ó. Tá? Agora, vou fazer a próxima técnica, que vai ser, eu vou fazer a pegada cruzada, certo? Lá na manga dele e a minha outra mão vai entrar por baixo aqui da perna dele, certo? Só que essa entrada por baixo aqui, eu vou fazer a hora que eu trouxer minhas pernas pra mim. Que aí fica fácil de eu entrar a minha mão embaixo da coxa dele. Quando ele ficar muito fechado, eu não consigo, certo? Eu não vou conseguir entrar minha mão entre a coxa e a panturrilha dele. Então eu trago ele pra cima, a hora que eu trouxer pra cima eu abraço a perna. E aí eu venho circulando aqui pra fora. Circulei, travei aqui o braço, essa mão já necessária. Tá? Que eu vou fazer isso só pra ter o pêndulo pra eu conseguir sentar. Tiro aqui, seguro o quadril, ó. E aí eu venho esticando as duas pernas pra pesar em cima do ombro. Bum. Subi e finalizo, certo? Agora, a última aqui, ó. A gente vai partir da invertida. Então a pessoa tá aqui, ó. Eu vou trazer pra cima de mim. Quando ele apoiar a mão no chão, eu vou entrar na invertida. Sempre que eu for fazer a invertida, eu domino primeiro o ombro. Certo? Ao invés do que a gente quer fazer vindo com o cotovelo. Tá? No cotovelo direto, o cara gira o pulso e tira o braço. Então primeiro, ó, eu travo o ombro aqui, ó. Travei o ombro justo na minha barriga. Agora eu começo a sair o quadril, como se eu fosse pegar aqui a invertida. Só que o que vai acontecer? O cara vai conseguir dobrar. E aí eu não vou conseguir pegar. Certo? Tem muita gente que vai defender aqui. Aí o que eu faço? Eu venho com essa perna por cima. E venho passando a homoplata aqui, ó. Fechei, segurei na faixa, estico as minhas duas pernas e sento. Na hora que eu sentar, recolho pra trás. Bum! E venho sumindo pra finalizar. Beleza? Então essas cinco aí é bem simples. Tá? Dá pra fazer de várias situações. Mas essa... Eu quero que vocês tentem treinar na academia, tá? Se gostou, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal que vai ter sempre conteúdo novo pra vocês. Boa noite.